Estou te filmando porque você está mechugando. Olha aqui. Essa é a Vitória Cristina, de 21 anos. Ela foi diagnosticada com morte cerebral no dia 6 de julho pelos médicos do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, o Agamap. A morte é investigada pela Polícia Civil da cidade de Silvânia, que fica a 85 quilômetros da capital, onde a família mora. A mãe da jovem é farmacêutica e registrou um boletim de ocorrências porque acredita que a filha foi vítima de erro médico. Desde o dia 4 que eu soube que tinha acontecido alguma coisa de errado e que eu comecei a juntar as peças caladinha. O médico que fez o primeiro atendimento de Vitória no Hospital de Silvânia disse à polícia que a jovem teria ingerido 60 comprimidos de lítio antes de ser atendida. Segundo ele, isso teria provocado a morte da jovem, mas um laudo toxicológico do Agamap dá esperanças para a família e muda o rumo da investigação. Esse exame comprova que de fato não houve ingestão, uma vez em que a quantidade é bem abaixo do normal, a quantidade que foi apresentada nos exames. Então, isso comprova que o médico omite informações e falta com a verdade, faltou com a verdade no seu depoimento. Essa é apenas uma das provas entregues à polícia civil. A operação Paracelso cumpriu um mandado de busca e apreensão e apreendeu documentos no hospital da cidade. Através dos depoimentos e da busca e apreensão que foi realizada, a gente também tem documentos que foram produzidos ali que não condizem com a verdade de fato, com a quantidade de medicação que foi aplicada à vítima. Um dia depois da morte da jovem, a secretária de saúde de Silvânia foi flagrada por câmeras de segurança dentro da farmácia do hospital. Ela estaria em busca de documentos e relatórios de saídas de medicamentos na tentativa de destruir provas. Por isso, a polícia civil pediu o afastamento da secretária de saúde, do médico que atendeu Vitória Cristina e da coordenadora de enfermagem do hospital. Antes de juntar tudo e ir na delegacia, eu fui, conversei com a administração para afastar, expliquei o que tinha acontecido para afastar os responsáveis e abri uma investigação, onde foi me negado. Então eu procurei a delegacia, procurei o advogado e a gente deu entrada no processo. Segundo a mãe da jovem e a polícia, a secretária queria esconder documentos que comprovassem a quantidade exata de medicamentos que foram aplicados na jovem. Só para se ter uma ideia, metade de uma ampola de midazolam, um dos medicamentos aplicados na Vitória, é suficiente para fazer um exame de endoscopia. Em questão de horas, o médico mandou aplicar 10 ampolas na jovem. Como eu sou farmacêutica lá do hospital, eu tive acesso no dia seguinte a essa receita, onde eu vi a quantidade de medicação. Então, ela tomou 5 midazolam, 1 fentanila, 1 amorfina e 2 ampolas de aldol. Isso porque ele queria cedar ela, né? Cedar ela. E no caso que ela estava, não tinha esse motivo. Uma decisão judicial autorizou a secretária de saúde e a coordenadora de enfermagem a voltarem aos cargos. A justiça manteve apenas um médico afastado. Já Raquel foi transferida de cargo. Alegaram para mim que estavam se sentindo ameaçadas com a minha presença e que iriam me afastar para a farmácia básica. Ou seja, elas cometem um crime, eu perco a minha filha, mas eu que sou afastada. As investigações estão na fase final e para o delegado não restam dúvidas de que houve erro médico. Toda essa documentação foi juntada ao inquérito policial e comprova, sim, que houve uma prescrição excessiva da medicação à paciente Vitória Cristina. Hoje o que a gente busca é essa finalização mais célere possível desse inquérito policial para que posteriormente o Ministério Público possa oferecer denúncia em relação a todos esses envolvidos nessa morte trágica, né? Essa vida dessa jovem que foi ceifada tão prematuramente. Raquel diz ainda que não conseguiu descansar porque luta todos os dias para provar que houve erro médico e para que os culpados paguem pela falha. A gente não teve o luto ainda, né? Além de não ter a presença dela na casa da gente, então assim, está sendo muito difícil.